Canal Calmeia Justo, chegando mais um vídeo para você aqui no nosso canal, sempre dando algumas dicas aí referente à criação de abelha nativa sem ferrão. Mostrando hoje para você acompanhar aqui este atrativo, um atrativo que a gente utiliza para fazer captura de abelhas, um atrativo bem concentrado. Lembrando aí que se você fazer um atrativo de uma determinada espécie, com materiais de uma certa espécie, você terá a chance de capturar outras espécies de abelha também, tá certo? Isso aí vai depender da quantidade e também da variedade de abelhas que tem na sua região. O pessoal teve a dúvida, me perguntou aí qual que é uma medida exata, uma boa medida para fazer um atrativo para fazer captura de abelhas já tá aí. Como que a gente faz o atrativo aqui para ter sucesso? Então é o seguinte, aqui eu estou utilizando 600 gramas no total, misturado aí de própolis, cera e também resina. Então são 200 gramas de resina, 200 gramas de cera e 200 gramas de própolis, totalizando aí 600 gramas. Isso aí está misturado em 1 litro de álcool. Aqui no meu caso eu estou utilizando o álcool de cereais, mas muita gente utiliza também o etanol, que é o álcool do posto de combustível. Inclusive eu já utilizei também, funciona perfeitamente, porque na mesma hora que você aplica o atrativo lá na isca, rapidamente o álcool evapora e fica somente lá os materiais das abelhas. Mas agora estou dando prioridade para utilizar o álcool de cereais por ser mais natural e não ter nenhum tipo de química, é bem melhor. Mas caso você não encontre aí no supermercado o álcool de cereal, você pode utilizar também o etanol, tá certo? Lembrando aí, se você quiser fazer mais concentrado que essa medida que eu te passei aí, você pode fazer também que vai funcionar perfeitamente. Deixe curtir aí por 30 dias para dar tempo aí do álcool diluir todo o material que você colocou lá dentro da garrafinha e assim ficar bem diluído, bem concentrado para você ter uma boa chance de captura aí, tá certo? Então está aí mais um vídeo para você no canal Calmeia Justo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça também de ativar as notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais aí com seus amigos que curtem a criação de abelhas nativas sem ferrão. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!